Fala, Kerry! Se você tivesse a possibilidade de uma palavra mudar totalmente a percepção que seu cliente tem de você, diminuindo objeção, negação, jornada de compra, desgaste emocional e uma alta conversão. Essa palavra existe e é ela que eu vou explicar para você agora, nesse vídeo. Guilherme, qual é a palavra? A palavra é MAS. MAS. A palavra MAS nega o viés antes dela. Vou te dar um exemplo. Entendo que acredite que seu imóvel vale X valor, mas temos imóveis vendidos e alugados nessa região que mostram que o máximo que você conseguirá é de X milhões. A palavra MAS nega seu comentário sobre apreciar a opinião do outro. Também diz, estou certo, você está errado. Quando você se faz certo e os clientes errados, as chances são de que você não vai conseguir o que você deseja. Uma maneira simples de evitar MAS é substituir a palavra E. E é isso que a gente ensina na metodologia QR. E aproveitar, convidar você para o QR Summit 2023. Vai acontecer nos dias 27 e 28 de março, no Teatro Bravos, aqui em São Paulo. Dois dias de imersão na metodologia QR. Bicho, educação é o que liberta. Em mundo de inteligência artificial, é a humanização do seu atendimento que vai fazer a diferença. Então, não deixe de fazer a sua inscrição no QR Summit 2024. Se você assiste esse vídeo do seu PC, vai ter um link, vai ter um QR Code aqui na tela, para você ser direcionado para o site e lá poder fazer a sua compra. Você vai poder adquirir em 12 parcelas de R$122,34 no cartão de crédito ou R$1.197 à vista, para ficar dois dias de imersão no QR Summit 2024. Vai ser épico, bicho. Vamos lá. Vamos falar novamente dessa palavra MAS e vamos começar a substituí-la pela palavra E. Como é que funciona? Agradeço sua opinião de que seu imóvel vale X milhões e os imóveis vendidos e alugados nessa região nos mostram que o máximo que você conseguirá é X milhões. Você se importaria de compartilhar comigo como você chegou ao preço X, o preço que o cliente compartilhou com você? Há uma comparação com outro imóvel ou algo que eu perdi, que eu não sei? Você pode usar esta mesma estrutura de conversa e substituir a palavra NO ENTANTO para E. Ao usar E ou NO ENTANTO, combinado com uma pergunta, você evita fazer os clientes se sentirem errados, ao mesmo tempo que descobre como eles atingiram o seu preço. Perceba que é uma forma simples. Costumo dizer que é muito normal a gente usar a palavra MAS. MAS, esse apartamento é muito bom, MAS, eu gosto muito de você, MAS, esse restaurante é muito legal, MAS, não é assim? Se a gente conseguir ficar atento, desenvolver essa técnica, você vai ver que você vai ter muito menos objeção, um desgaste menor e uma alta conversão. Essa é a metodologia QR, podendo proporcionar para você vendas recorrentes. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o like aqui para a gente, deixar o seu comentário aqui embaixo. Se você estiver interessado em participar do QR Summit, o QR Code vai estar aqui na tela, o link do site vai estar aqui embaixo. E vai ser uma honra poder estar ao seu lado no QR Summit 2024. Vai ser muito bacana. Tenho certeza que a gente vai aprender essa e outras técnicas para levar você para vendas recorrentes e caminhar junto com você, para o topo do mundo, para o pódio, para que a gente possa quebrar as regras. Encontro você no próximo vídeo, segunda-feira, às 20 horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho